Então é Natal! Feliz Natal, senhores! E eu trouxe um presente pra vocês. Eu trouxe mais um daqueles vídeos polêmicos onde a gente mostra a realidade do mercado de reparação e também a realidade da natureza humana. Não, não, calma. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é gambiarra em uma Lamborghini Aventador. Mas essa das boas, não se compara com aquela que eu mostrei no vídeo da 458. Esse vai ser o nosso presente de Natal pra vocês. Eu sequer sei se esse carro vai ficar pronto até o Natal, mas vale a intenção e a gente até embrulhou o carro pra vocês pra mostrar aqui pra esse vídeo. Então, antes de começar esse vídeo, se você gosta de conteúdos exclusivíssimos, não há nada mais exclusivo do que um vídeo que mostra gambiarras em Aventadores, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações e já deixa a curtida pra ajudar a gente a postar essas coisas aí pra vocês. E um Feliz Natal! Então, senhores, primeiro, essa introdução foi a ideia toda do Arthur, que tá segurando a câmera aqui. A ideia era muito boa e a gente não podia perder a oportunidade de gravar esse especial de Natal da Vanguarde, que eu sequer sei se esse carro vai ficar pronto até lá. A gente tá no final de novembro aqui. Tem muita coisa envolvida nesse caso e isso é naqueles pratos cheios, né? Aqueles vídeos que eu poderia passar horas aqui explicando, porque tem muita coisa errada aqui. Mas tem a parte de que trabalhar com esses carros é um negócio muito delicado, muito complexo, politicamente falando, muitas vezes, e por isso que eu embrulhei o carro inteiro. Pra vocês não saberem de que aventador a gente tá falando. Eu estou falando de uma aventadora genérica, senhores. Certo? Isso é importante falar. Bom, continuando. O que nós temos aqui? Eu tenho uma aventadora completamente desmontada. Completamente não. Com a parte superior inteira desmontada e toda a parte da eletrônica embarcada, que gerencia esse V12 que tem aqui. A gente recebe esse carro já com um histórico grande, né? Um belo histórico, na verdade. Acho que só pra explicar o caso que nós temos aqui, foram algumas horas de conversa com diferentes pessoas, com o próprio atual dono, mas também com pessoas que já passaram na manutenção desse carro no passado, pra gente entender mais ou menos o que estava acontecendo. Mas os sintomas são simples. O carro falha, às vezes, intermitentemente, e também o carro esquenta. E aí, quando ele esquenta, ele começa a falhar sem ser intermitente. Ele começa a falhar depois, enfim. Aí você vai pensar, poxa, um problema de gestão de carga do motor, alimentação de combustível, ignição, coisas simples, básicas pra qualquer motor, certo? Errado! A gente começa a levantar o histórico desse carro, aí começa a parte chata de trabalhar com essa natureza de serviço e com esses carros também. Eu explico. Então aqui, senhores, está o L539, um V12 naturalmente aspirado, de 6.5 litros, e declarados pela fábrica por volta dos 700 cavalos, dependendo do modelo. Vai de 700 a 770, se não me engano, lá na Ultimae. É um V12, na verdade, magnífico. O ronco desse cara é o ronco desse cara. Nada soa como um aventador, principalmente, se a gente tem o escape bem dimensionado. Acho que eu já mostrei isso alguma vez aqui no canal, ou talvez algumas vezes. Bom, mas essa não é a visão geral que você geralmente tem desse motor, muito menos uma visão normal de serviço natural desse carro, que seria, por exemplo, uma troca de óleo, ou um serviço aqui, na verdade, são poucos serviços que você faz de um aventador. Isso porque elas geralmente andam muito pouco. O que você vai esperar aqui, geralmente, é aquele coletor gigantesco aqui, com aquele Lamborghini escrito aqui, aquelas quatro borboletas, que eu vou mostrar mais para frente aqui no vídeo. Esses negócios vermelhos aqui, na verdade, são só tampas que nós estamos utilizando para proteger os dutos de admissão durante a desmontagem de todos os componentes que vêm aqui encaixados aqui em cima, para não caírem lá dentro do motor e, enfim, complicar a vida aqui do técnico. Mas, por isso que estão essas tampas vermelhas aqui em cima. Conversando e levantando o histórico do problema desse carro, aparentemente, esse é um problema que já se arrasta há alguns anos. Essas falhas intermitentes do motor, essa parte de você levantar o histórico é sempre muito delicada e muito complicada, pela própria natureza do ser humano. Nós temos, já deve ter brincado uma vez, de telefone sem fio, onde você faz um círculo de amigos, começa a passar uma mensagem e ela, a maioria das vezes, vai chegar diferente no final. E é mais ou menos o que acontece aqui. E pensa uma coisa, geralmente essas informações são passadas por pessoas que sequer são técnicas, sequer sabem falar a linguagem ou têm um entendimento do funcionamento disso daqui. Muitas vezes são os próprios clientes que são leigos, não estou falando que é o caso desse caso aqui, mas eu estou falando dos históricos passados, dos donos anteriores. Cada pessoa que você conversa nessa cadeia conta uma história diferente. Bom, isso na verdade vale para qualquer carro. Qualquer carro que a gente tem uma manutenção de um problema crônico, se arrasta por muito tempo, passam por várias oficinas, isso é muito comum. O problema é que se tratando de um aventador, tudo isso é multiplicado ao expoente. É tudo mais exacerbado. Então todos os adjetivos que são utilizados para descrever os problemas passados desse carro, são mais intensos. E aí chega uma hora que você tem que simplesmente ir ok, escutamos todo mundo, escutamos todas as testemunhas, conversamos com pessoas que já trabalharam nesse carro para entender o histórico desse carro, entender a natureza dos problemas que a gente pode ter aqui. A gente chega no final que a conclusão mesmo é ok, obrigado pelas informações, vamos atacar o caso físico, vamos atacar o caso real. E aí a gente descobre diversos problemas na parte elétrica desse carro, no comando eletrônico desse motor aqui, que eu já expliquei num vídeo passado, vou deixar o link aqui para vocês verem, que esse motor, ele não é gerenciado não por uma central de injeção, não por duas centrais de injeção, que seria o normal num motor de vários cilindros e com duas bancadas, mas sim por quatro centrais de injeção, certo? É exatamente nesse complexo sistema eletrônico de mecatrônica aqui que nós começamos a identificar visualmente diversas coisas não conformes. Veja desse lado aqui, por exemplo, nós temos o tanque de combustível da Aventador, ali eu tenho a bomba de combustível nesse aro azul, certo? E a bomba de combustível ela é elétrica numa Aventador, ela não é mecânica que nem no Fusca, certo? Ela é elétrica. E nós temos aqui o conector da bomba de combustível e... Bom, vocês já estão vendo aí no vídeo que alguém já passou por aqui. Depois dá uma olhada nessa região do motor, eu tenho o motor desse lado, eu tenho a carroceria desse outro lado e passando no meio, aqui embaixo, nós temos o escapamento, coletores de exaustão, os merge collectors e para lá é o catback. Aqui eu tenho alguns sensores, né, de leitura, uma sonda lambda e perceba que tudo isso daqui está com uma espécie de manta térmica e vários componentes que estão aqui na região, né? E, inclusive, o próprio chicote do motor que ele passa aqui por cima, passa por essa amarração, então todo o entrocamento do chicote do motor passa por meio dessa amarração e aí ele é dividido entre as duas bancadas, certo? Isso porque os módulos do motor estão armazenados bem aqui e aqui nessa região também eu tenho a caixa de fusíveis. Então essa é uma região reservada aqui na Aventador para fazer a passagem dos sistemas elétricos, do cabeamento, dos componentes que fazem a gestão do motor com o restante do carro. É uma área crítica e perto dessa área nós temos bastante calor. Depois nós temos aqui no sistema de ignição algumas coisas chamam a atenção. As próprias bobinas, né? Eu tenho algumas bobinas que têm uma coloração diferente das outras, certo? Algumas mais amarelas e outras mais novas. A bobina em si é uma bobina de Aventador ela é muito parecida com uma bobina de R8 que é utilizada em projetos de preparação nos motores TSI a tal da bobina vermelha, né? Ela é muito parecida com essa bobina as duas são da Eldor essa daqui é uma 07M 905-115 enquanto as bobinas vermelhas é 06E 905-115 certo? visualmente aparentemente parece que as bobinas são apenas diferentes na cor mas não o motor da Aventador ele é gerenciado por um módulo íon controle de detonação e de ignição desse carro é gerenciado de maneira diferente do que a gente vê nos motores TSI de segunda geração certo? E chama atenção aqui as bobinas com marcações e também com colorações diferentes provavelmente algumas bobinas já foram trocadas durante a vida útil desse carro provavelmente em algum tipo de esforço de diagnóstico para identificar da onde estavam vindo as falhas intermitentes desse carro mas não para por aqui então vamos lá senhores aqui eu tenho o que foi removido já do carro estou no meio do serviço que é justamente esse entroncamento nervoso o sistema nervoso que faz o controle ali do motor dos componentes do motor ignição borboleta variadores de comando e também os periféricos arrefecimento sensores do escapamento vento ígans etc certo? isso daqui é um dos componentes mais complexos que existe hoje na indústria automotiva que é o chicote parcial do motor e eu vou montar mais ou menos assim como é que ele fica lá montado no carro para vocês terem uma ideia da complexidade do negócio e aí eu tenho uma divisão para uma bancada dos seis passa por cima do motor aqui para outra bancada dos outros seis cilindros e aqui vai para o restante para os outros módulos de controle aqui do sistema de escapamento ventoinha lá na ponta né conector bem grande enfim isso aqui passa de novo para dentro da roda vai por dentro da carroceria e fica lá e basicamente o V12 tá aqui no meio acho que deu para entender mais ou menos como é que isso fica instalado lá e aí veja que curioso nós temos aqui por exemplo esse é um entrocamento que está passando por cima do escapamento na parte superior do escapamento nós temos já algumas modificações no projeto original outras modificações no projeto original né com algum tipo de preocupação por temperatura aqui certo nessa cinta e saindo justamente dessa região aqui nós começamos ter uma espécie de novo sistema neural desse carro isso aqui não é original e ele começa a encontrar outros componentes do sistema eles estão passando por uma ligação paralela ao chicote original do carro e encontrando outros componentes que estão lá na ponta vamos continuar aqui esse cabo aqui por exemplo isso aqui é ventoinha isso aqui é escapamento aí vem esse entroncamento aqui certo aí eu tenho um condensador típico de sistema de ignição aí eu tenho uma duas três quatro cinco seis conexões de bobina com o conector escrito Volkswagen Audi já vimos isso antes em algum lugar e aí no final desse entroncamento depois de alguns aterramentos aqui borboleta mais sensores lá na ponta nós temos esses dois caras quadrados aqui ó isso aqui senhores parece aqueles conectores daquelas centrais porcaria de pigback né isso aqui é muito parecido mas não é igual mas você olha mas não é igual certo e aí aqui na ponta a gente encontra uma espécie de ligação esse cara certo que correndo paralelamente ao chicote original do carro ele tinha sido ligado nesta área aqui e isso daqui é justamente os sistemas de conexão do módulo íon que é um dos módulos de gestão de injeção eletrônica desse carro e ignição certo assim como eu falei esse carro ele tem um sistema íons para gerenciar a ignição então além de controlar o ponto de ignição ou o momento de você iniciar a faísca né iniciar o processo de combustão lá dentro do motor calculado por graus nós também temos durante o processo da queima de combustível e após o processo de queima de combustível nós temos um monitoramento para ver se a queima está completa e se a queima está regular se não há algum tipo de pressão pico de pressão geralmente relacionados a detonação do motor ou a batida clássica a batida de pino né e é um sistema muito comum na verdade quem começou com isso eu se não me engano foi a Saab a Saab lá na década de 90 que utilizou a ionização da câmera durante o processo de queima e pós combustão lá num dos ciclos de combustão isso acontece em milissegundos ok senhores mas utiliza essa parte de monitoramento para monitorar a gestão de funcionamento de um motor de alta competição no Saab a gente estava falando de motores turbo então turbo comprimidos e a batida de pino é uma coisa que deve ser controlada em qualquer motor seja um Saab uma Lamborghini ou Fusca carro batendo pino está propenso a quebrar né e por isso que a Lamborghini e outras a Ferrari eu já mostrei módulo íon também 458 e entre outros carros utilizam esse sistema íons para fazer esse controle o normal seria a gente utilizar na verdade um microfone que é o famoso sensor de detonação mas ele é parafusado no bloco e ele tenta escutar todos os cilindros funcionando ao mesmo tempo aqui não eu tenho um controle de ignição por cilindro senhores né e isso numa velocidade imagina isso aqui girando a nove pau cada uma dessas ignições ela é controlada e aí se o carro vê por exemplo um sinal de detonação etc ele reduz o ponto se isso continuar ele vai pode cortar cilindro etc para proteger o motor muito comum de carro preparado certo e aí na ponta desse sistema super complexo nós temos o chicote do motor neste estado deixa eu explicar mais de perto para vocês para vocês entender o que está acontecendo aqui e o que eu estou falando aqui na verdade é um resumo de dias de trabalho de investigação imagina que essas coisas estão todas escondidas montadas né e depende de de várias horas de desmontagem trabalho e interpretação dos sinais que nós temos aqui para a gente chegar nesse nível e eu conseguir gravar um vídeo para explicar mais ou menos o que nós estamos fazendo nessa primeira etapa do serviço vamos lá desse meu lado aqui eu tenho o módulo Ion módulo da Eldor mesmo fabricante das bobinas módulo Eldor é o mesmo módulo que eu vejo numa 458 uma Ferrari utiliza o mesmo módulo ou a mesma tecnologia fabricado pelo mesmo fabricante na parte de ignição de uma Lamborghini veja que a indústria assim não é tão assim fora os diversos Germanys que estão escritos nesse carro aqui mas enfim os italianos vão ficar bravos agora aqui desse lado eu tenho o módulo Ion certo e aí a gente tem as conexões aqui certo direto deste e deste conector o cinza e o preto isso eu dou uma olhada no conector cinza da onde sai alguns chicotes relacionados a próprio sistema de ignição direto lá nas bobinas a gente começa a abrir ele aqui e aí irmão dá uma olhada tem fio emendado aqui começa a aparecer uma fita isolante isso aqui não é original isso aqui não é original isso aqui não é original aí a gente começa a ter alguns cabos que são cortados depois a gente tem alguns outros tipos de pontes lembrando que esse cara ainda tinha coisa passando aqui no meio desse macarrão deixa eu ver se ela ainda está aqui a cor é a mesma inclusive certo desse cabamento que não era original e acabam encontrando aqui outras pontas e aí aqui a gente tem mais termo retrátil alguma coisa estranha aqui nesse termo retrátil depois existe fio torcido enfim tudo entrando aqui na conexão mas isso é o que o olho vê o que o olho não vê é por exemplo se você vê esse terminal né a gente tem os fios terminando em alguns componentes de metal e eles tem que chegar até aqui a ponta para fazer a conexão com esses outros pinos de metal certo né e fazer a conexão com esses pininhos né aí você olha os pininhos eles estão lixados ainda né aqui no módulo né mas olha que interessante isso daqui se eu pegar esse cara aqui ó eu vou pegar um outro só para vocês terem ó eu não consigo tirar certo mas se eu pegar esse cara aqui ó ele sai na mão isso porque a trava desse terminal ela está quebrada isso significa que eu posso ter conexão direta aqui só que quando eu empurro encaixo o módulo e eu encaixo a gente pode ter uma má conexão naquele fio ó ele mesmo já recuou tá vendo a parte de metal já aparecendo aqui para o lado de fora isso aqui é o suficiente para a gente ter um problema na gestão de ignição do carro e isso aqui pode gerar uma falha mas veja que este é um outro cabo diferente deste e deste que está emendado com uma ligação paralela é ou não é um presente de natal mas não para por aí se você olhar a armadura aqui do módulo íon nós temos algumas coisas interessantes são várias cores que tem aqui eu tenho um S mais em amarelo S é sinistra nunca esqueço eu fui entrar numa vez num estacionamento embaixo da Itália assim no subsolo lá de Milão e aí eu escutava no sistema de alto-falantes do estacionamento subterrâneo sinistra sinistra era o guardinha pedindo para eu virar para a esquerda assim mas com vigor típico italiano eu nunca esqueço que essa é sinistra mas isso indica que alguém que entende da linguagem desse carro dos manuais desse carro passou por aqui certo? a gente ia esperar aqui talvez um E de esquerda isso porque essa é a central que é montada do lado esquerdo do carro mas não é só isso além desse aqui a gente tem aqui outras cores existe um número com número 2 em azul aqui atrás existia Ion 2 em preto com uma outra tipologia uma outra tipografia aqui ou seja várias pessoas já passaram por aqui quando você começa a olhar isso aqui qual que é a primeira reação que você pode ter puxa um carro desse calibre com esses tipos de modificações no sistema original do carro nossa o último cara olha eu não consigo dizer o que foi feito nos últimos três serviços desse carro e eu conversei com algumas pessoas com certeza eu não consigo ter certeza de falar que isso aqui foi feito também não posso botar a culpa nem no técnico nem na oficina nem no dono porque eu não posso identificar quais dos três tomou a decisão de avançar nesse tipo de diagnóstico e serviço não dá pra dizer ninguém sabe senhores nem os caras que fizeram isso aqui muitas vezes certo? tem muita gente nessa cadeia então chega de tomar conclusão precipitada e sabe chão o pessoal que a gente fala os papagaios de rapariga esquece isso aí senhores foca no problema e vamos resolver eu sempre falo isso e eu vou continuar falando isso aqui apesar da polêmica que sempre vem junto desses carros quando a gente começa a mexer neles mas todo mundo sabe tudo todo mundo sabe histórico desse caso fulano veltrano ciclano corta foca aqui vamos resolver certo? dá uma olhada o que eu encontrei também dentro do módulo Ion porque eu vejo aqui que já foi apertado pelo menos uma, duas três vezes esses módulos ficam ali embaixo da caixa do filtro de ar é trabalhoso você tirar um cara desse aqui pra fazer um diagnóstico pôr de volta são horas de serviço aí você descobre que a sua teoria não estava certa aí você tem que desmontar tudo de novo as peças são de alumínio são moles elas acabam marcando isso é normal mas olha o que eu descobri dentro do módulo dá uma olhada eu vou tirar a tampinha esse módulo é fácil de desmontar um dos relatos me falou que esse módulo tinha pego água mas eu tirando a tampa aqui eu vejo que está tudo perfeito não existe infiltração aqui com exceção das soldas que foram feitas aqui nos terminais aqui pra saída do módulo algumas das trilhas aqui dos terminais eles já foram ressoldados isso porque é necessário pra remover essa placa e a gente olhar o outro lado dessa placa é necessário remover esses terminais que tem uma conexão direta aqui num cotovelo de 90 graus com estes pinos aqui certo aqui é a entrada e a saída aqui dos sinais desse módulo né da onde vão vir os sinais pra ignição por exemplo apesar que a tabela de ignição não está aqui dentro está dentro de um dos outros quatro módulos que eu falei aqui certo então o que eu queria mostrar aqui é alguém já passou por aqui certo provavelmente tentando diagnosticar coisas relacionadas aos componentes que estão presentes aqui nestes circuitos aqui do chicote lá no motor e aí você vai me perguntar puxa como é que você me diz se esse módulo está bom ou não se ele está funcionando ou não se ele estava funcionando antes do processo de ressolda dos terminais talvez por uma possível inspeção e se ele continuou funcionando depois de todas essas intervenções né módulo é um módulo super complexo e aqui a gente não consegue dar um zoom a gente não tem um diagrama da placa de circuitos e do funcionamento específico desse módulo certo aqui a montadora quando vê algum problema nesse módulo ela substitui o módulo né e pelo fato do módulo ter sido mexido nós devemos deixar esse módulo em observação mas não vai ser o escopo da primeira etapa desse serviço aqui já sair trocando esse módulo a gente vai deixar ele em observação porque existem problemas mais evidentes no restante aqui dos componentes que compõem a injeção eletrônica desse carro que precisam ser resolvidos antes da gente tomar qualquer conclusão em relação aos dois os dois módulos estou mostrando só um e um outro lá do outro lado para outra bancada e que está mexido também mas não para por aí vou fazer um adendo aqui ó você está vendo esses parafusos aqui que dão uma amassadinha na orelha aqui de fixação do módulo isso aqui é comum em qualquer aventador porque às vezes vai trocar o filtro de ar tem que desmontar a região ali aí não sei acho que o cara tem medo que isso aqui vai soltar e aí ele aperta e as duas caixas são de metal então o alumínio é o mais fraco ele vai amassar mesmo mas não precisa não precisa ter medo mas enfim curiosidades e aqui ó eu tenho uma outra coisa legal desse motor muito legal que é o plenum em pleno 2023 a gente tem o plenum do motor então aqui existe a captação de ar do motor um plenum muito típico de Lamborghini certo nós temos aqui na aventador a gente pode discutir a necessidade ou não de ter quatro borboletas né você pode contar aqui uma duas três quatro mas isso daqui é tipo uma espécie de pedigree né da Lamborghini a gente vê isso desde a da Miura lembra da Miura a gente tinha lá quatro carburadores para cada um dos três cilindros quatro vezes três doze eu já mostrei no canal isso daqui aqui né depois a gente avançou com o carburador na na Kuntash depois da Kuntash na Diablo se você olhar Diablo por fora ela tem dois corpos de borboleta só que se você tirar a mangueira você vai ver que na verdade em cada um dos corpos de borboleta existem duas borboletas como se fosse um primeiro e segundo estágio lá dentro então na Diablo a gente não tem mais carburador tem injeção eletrônica mas também tem quatro borboletas e aí Murcelaga a gente vem aqui para a Aventador de novo com quatro borboletas só que assim cada borboleta deve ter aqui uns oito pinos de seis a oito essa tem seis então seis doze dezoito vinte e quatro vinte e quatro fios vinte e quatro sinais para serem interpretados e atuados a gente tem um módulo de borboletas desse carro que faz o controle de carro que não é o módulo do motor são dois módulos e um módulo de borboleta e um módulo do motor onde eu faço o remap que eu ainda vou mostrar nesse vídeo o 539 ele tem essa particularidade aqui eu tenho o pleno do motor o motor da Aventador funciona por Speed Density ou seja utiliza o cálculo pela lei dos gases para fazer o cálculo de carga em enchimento desse motor para entender o quanto de combustível ele tem que enjeitar em cada um dos ciclos dois sensores MAP aqui dividido entre as bancadas e entre as bancadas isso daqui é um plenum de um motor de alta eficiência volumétrica de alto giro um motor de competição um motor super esportivo hiper esportivo um dos vendedores mais icônicos da história já falei do ronco maravilhoso desse carro vou deixar de novo voltando e nós vamos ter as tecnologias que a gente vai esperar que eu já mostrei aqui em outros vídeos que são as tecnologias de variação de volume e comunicação entre as bancadas na parte de ressonância dos pulsos de admissão que acontecem aqui dentro desse pleno e aí aproveitando esses pulsos essa energia esses diferenciais de pressão o motor começa a variar e abrir e fechar essas borboletas para que ele encha mais em algumas faixas específicas de rotação conforme a própria ressonância que acompanha a velocidade do motor e aí assim o motor ele enche mais resumindo e a função desses atuadores que nós temos aqui são um, dois, três, quatro atuadores ligados a hastes que estão passando aqui para dentro desse coletor e aqui dentro a gente tem algumas borboletas que regulam comunicação e fazem a distribuição dessa energia para acelerar o ar para dentro do motor e esse motor ele trabalha com eficiência volumétrica acima do 100% ou seja em algumas faixas de carga e rotação esse motor está admitindo uma quantidade de ar maior do que 6.5 litros pela própria dinâmica da fluido dinâmica do ar caudal que está nos rios de ar aqui que estão preenchendo essas galerias estou viajando demais mas tudo que estou falando está certo mas olha que interessante o coletor da Aventador a gente tem ali a comunicação direta exige alguns sistemas aqui canister PCV que devem ter passagem direta aí a gente já começa a identificar alguns abraçadeiras que já não são mais originais aqui nesse 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 sistema aqui de comunicação da PCV etc normal para qualquer carro isso aqui não é exclusivo de Aventador e o que que a gente percebe quando a gente remove esse cara né primeiro existem algumas coisas que estavam desconectadas e dando entrada de ar ou seja o cálculo de carro de carga do carro estava bagunçado ele nunca ia ficar redondo parte disso estava relacionado aos componentes que entram aqui dentro né então fixação final dessas mangueiras tal dessas conexões T que a gente tem aqui e também a outra parte é que este cara aqui ó este parafuso não estava bem preso né então o curioso isso né o coletor de admissão de um Aventador é quatro parafusos e um deles estava mais ou menos preso né isso vai causar ali uma entrada de ar e vai bagunçar todo a ingressão eletrônica nunca vai conseguir corrigir isso daí então aqui no coletor de admissão a gente tem um outro problema outra coisa que é muito comum a gente está falando de Aventador Aventador foi lançada sei lá quantos anos atrás 2012 23 10 anos atrás certo 10 anos não estou falando que essa é a idade desse carro mas Aventadoras de modo geral 10 anos já é o suficiente para ocorrer um ressecamento em todos esses componentes veja que o coletor da Aventador ele é de plástico isso não é um problema aí a caixa do filtro de ar é de metal podia ser o contrário mas tudo bem isso não é um problema peça complexa plástico é mais mais fácil de trabalhar né mas entre as conexões aqui entre os outros componentes nós temos às vezes as vedações aqui né então são componentes de borracha eles precisam ter uma certa elasticidade para fazer a vedação e o motor não começar a ter uma entrada de ar falso aqui pelos componentes mas com o tempo eles ressecam e aí começam a aparecer falhas o carro de manhã ele fica quadrado o carro você vai e para no semáforo às vezes ele morre né não necessariamente acende uma luz de injeção né mas o carro ele sempre fica meio quadradinho Aventador quando pega mesmo assim zero bala zero quilômetro ela quando está com escape principalmente ela dá uma falhadinha tá não é assim aquela coisa mais lisa do mundo né mas quando você tem esses tipos de problemas aqui dos carros que estão mais tempo aí de mercado eles isso aí começa a ficar mais evidente né então aqui a gente tinha um outro problema aqui também que a gente descobriu durante a desmontagem não tinha outro jeito de ver a não ser desmontando mesmo de uma possível entrada de ar por mais um local aqui no pleno né e isso a gente também vai ter que corrigir certo mas eu queria mostrar o pleno do Aventador que ele é muito legal bom senhores uma pausa dramática agora para deixar o vídeo um pouquinho leve né gente eu espero que vocês estejam comigo até este momento vou repetir uma cena que eu já gravei aqui nesse canal mas de uma outra forma bom até o momento eu já mostrei para vocês alguns problemas que estão instalados agora neste momento aqui no carro eu estou no meio do serviço aqui e todos esses problemas que eu mostrei podem ter relação direta com a falha reclamada a solicitação do cliente inicial que eu expliquei aí no início do vídeo né aquelas falhas intermitentes entre outras reclamações aí né e aí a gente chega numa hora que pelo estado das coisas que estão aqui a gente tem que tomar certas decisões para continuar o diagnóstico então o que eu preciso fazer neste momento tendo em vista os diversos problemas mais de um problema aqui na parte de circuito eletrônico algumas coisas nas conexões na instalação entradas de ar falso que eu tenho aqui certo eu já tenho várias frentes de trabalhos aqui para atacar e o que eu vou fazer agora aqui na verdade é o que eu que eu brinco aqui a gente vai fazer o Michael Jackson nós vamos fazer o Moonwalk vamos andar para trás e desfazer todas as coisas que foram eu não consigo fazer Moonwalk vocês já perceberam vamos desfazer as coisas que foram instaladas os problemas colocados na instalação original desse carro para sim continuar o diagnóstico eu não estou dizendo e é humanamente impossível dizer se a gente consertar o chicote as entradas de ar o carro vai funcionar perfeitamente quem falar isso nesse estágio desse trabalho é um mentiroso algumas pessoas gostam de ser enganadas mas não é o nosso caso aqui certo eu estou fazendo eu estou no meio do diagnóstico do problema e agora eu preciso resolver essa parte aqui para depois eu testar as borboletas a ignição o sistema de gestão do motor lembrando a gente ainda tem os problemas dos módulos bastante coisa para resolver certo mas vamos ter pensamento positivo e resolver certo para a gente continuar trabalhando aqui e o negócio caminhar o que a gente tem que fazer nesse caso aqui chicote todo modificado cortado emendado alguns pontos relacionados a uma falha muito antiga que esse carro teve aqui no sistema de escapamento que também é um outro problema que eu vou resolver depois depois quando o motor estiver funcionando melhor que a parte acústica mas esse carro já passou por algumas instalações de escapamentos aqui e também o chicote foi afetado quando deu um problema ali isso aqui senhores é lixo por isso que eu fiz até essa introdução aí tratei esse chicote de uma maneira um pouco ríspida e bruta isso porque nós estamos no descarte desse componente aqui que só vai causar dor de cabeça se a gente continuar utilizando ele certo o problema é que o chicote da aventadora a aventadora fez um caso de produção super raro super específico esportivo fibra de carbono extensa peças de alumínio aquela ideia de você ter um alívio de peso economizar ser um carro eficiente em todas as frontes da sua concepção não consegue ser tão eficiente como um Autozan mas chega perto isso também foi um foco na parte de desenvolvimento do chicote desse carro e se vocês verem como que a fábrica pensou a parte de conexões eletrônicas de redes de bordo e a intercomunicação entre todos os setores motor sistema de tração ABS aerodinâmica ativa painel etc eles pensaram o carro como se tivesse um chicote único então o chicote da aventador ele é produzido numa peça só se você vai no catálogo da fábrica existe uma peça relacionada a chicote é um part number só e ele é basicamente o carro inteiro então mesmo o mesmo entroncamento que trabalha com os motores está junto dos componentes que controlam aqui iluminação lanterna sistema de câmera sensor de estacionamento limpador de parabresa está tudo junto do mesmo bolo eles nascem assim de fábrica significa se eu vou ter que trocar esse chicote eu vou ter que desmontar o carro inteiro bom essa informação que a gente tem da própria fábrica nos catálogos nos manuals de reparação dos técnicos que fizeram treinamento de manutenção desse carro mas era aquela coisa a gente não estava meio contente com esse tipo de resposta mesmo se tratando de um carro super raro e aí começamos a cavar aí a gente cavou cavou tirou bastante areia e chegamos fundo chegamos a conversar lá com o pessoal na Europa que conhecem um fulano que conhece um ciclano que conhece o beltrano e aí a gente identificou que parcialmente era possível ter o fornecimento do chicote não do carro inteiro mas parcialmente dessas áreas relacionadas aqui sobretudo ao sistema de ignição que é o foco do reparo que a gente está fazendo aqui neste momento né e aí é muito simples né senhores o que você vai fazer você vai pegar o seu celular você vai digitar lá no no Google chicote de motor da aventador né aí você entra no fórum no mercado livre e não é assim mas podia ser bom o que eu tenho aqui senhores é justamente um chicote parcial que foi fabricado para esse tipo de situação né e eu tenho exatamente esse eu tenho que tratar com cuidado porque esse vai entrar no carro é um chicote zero quilômetro nunca foi instalado e a gente vem com ele todo junto junto de uma caixa de fusíveis novas né a gente está só transferindo a etiqueta aqui entre as tampas que esse novo não veio com a etiqueta mas a gente vem com uma caixa de fusíveis novas um terminal de substituição aqui de distribuição de positivo aqui é onde a gente faz a chupeta fica instalado ali na lateral do carro e veja os conectores da ventoinha todos novos zero quilômetro senhores essa daqui vai ser a aventador mais zero bala do Brasil quando o assunto for chicote porque todas as outras que estão rodando hoje estão com o chicote ressecado essa daqui senhores essa daqui está zero bala todas as conexões plásticas e borrachas de vedação aqui de todos os componentes estão com a elasticidade correta e vocês não fazem ideia da satisfação que eu tenho quando a gente consegue chegar nesse nível de solução para carros que já saíram de linha inclusive né isso daqui na verdade acho que foi o achado do ano portanto esse é o motivo da gente ter embrulhado o carro lógico que existem também outros motivos de eu ter sacado o carro embrulhado para presente mas enfim olha veja aqui nessa ponta aqui eu tenho as duas conexões novas para o módulo para os módulos íons né essa daqui é uma das bancadas provavelmente a direita porque é a mais comprida desse lado eu tenho a desse lado né essa seria daquele lado essa deste lado olha lá mesma coisa certo errado esse aqui está zero bala agora vem a segunda parte do serviço que é fazer a passagem e a instalação desses cabos em algumas partes aqui desse chicote como por exemplo alguns sensores que passam pela lateral entre o corta-fogo e vão cair lá embaixo o sensor de conexão do coxim por exemplo aqui a gente vai ter que fazer um serviço especial a gente vai ter que desmontar esse conector com ferramentas específicas para conseguir passar os cabos porque o espaço é muito curto na verdade a aventadora em nenhum momento quando ela foi projetada ela foi projetada para ter a substituição do seu chicote ainda que parcial de uma maneira fácil ninguém estava prevendo que esses problemas iam acontecer quando o cara estava desenhando aí o chicote as passagens e muitas vezes isso daqui é montado antes do carro ganhar o motor isso aqui é montado no conjunto depois vem sobe tudo e aí você monta a caixa no carro enfim na fase do casamento entre motor e carroceria só que a gente só que a gente tem que se adaptar aqui se virar nos 30 para fazer olha só isso aqui tudo zero bala eu duvido encontrar algum aventador que esse conector aqui está inteiro essa divisão ainda está inteira não está está tudo hoje ressecado senhores ah quanta satisfação senhores ah e aqui tem o módulo do motor vamos falar dele porque também tem coisa que eu acho que eu não mostrei nossa tem tanta coisa vou mostrar o módulo do motor de novo eu já mostrei acho que no clube de membros uma vez central do motor senhores já falei isso no vídeo daquela aventador branca já falei em alguns motores é uma central Camp a Camp é lá uma fábrica italiana que fazia centrais de gestão eletrônica de carros de competição de gestão como ela começou nas primeiras Lamborghinis que tiveram injeção eletrônica eram injeções da Camp dessa fábrica italiana mas quando era tudo rudimentar cada um tinha seu estilo só que aí com a evolução tecnológica do mercado foi se aprimorando e tal e aí tem as gigantes você pega por exemplo uma Bosch que é uma gigante na fabricação no conceito no projeto e na fabricação de gestões eletrônicas e na verdade essa central Camp que nós temos aqui ela é uma arquitetura Bosch certo? e quando a gente desmonta uma das coisas que chama a atenção aqui é primeiro se eu não me engano essas centrais elas não tinham parafus os Philips esse daqui por exemplo espanado e a impressão que dá é que a impressão não a gente já viu isso daqui alguém já passou por aqui senhor isso então provavelmente como esse carro já tem o escape né quando você monta escape às vezes acende algumas luzes e as luzes relacionadas a instalação e o escapamento desse carro não estão acesas a gente suspeita que esse carro tenha feito um remap né e eu já fiz alguns remaps de aventador aqui já fiz algumas né as primeiras inclusive né quando a gente ficou sabendo que a Secret bem lá no início tinha feito tinha pego o primeiro projeto da aventador né o pessoal me ligou e falou olha a gente pegou uma aventadora e vai precisar de solução de um remap e aí eu nessa época né despretensiosamente mas uma outra realidade faz anos isso daí eu acabei investindo em alguns equipamentos que trabalham diretamente com essa central né algumas ferramentas específicas que pelo fato do carro ser super raro elas acabam sendo também muito caras né e as primeiras aventadoras que eu fiz na verdade foi puramente investimento né não tive nenhum retorno do investimento realizado nas primeiras mas isso foi caminhando e com o tempo a gente foi fazendo outras e aí o resto é história né mas eu vou abrir essa central pra vocês aqui ao vivo eu vou mostrar como não fazer o remap desse carro então essa é a camp essas são as camp mais antigas né quando tem esses depois ela mudou a cara mas aqui dentro ainda é a mesma central essa aqui é uma espécie de adesivo aqui a gente tem a placa de circuitos os módulos alguns drivers essa é a central de microprocessamento aqui dentro eu tenho uma memória nessa memória tá gravado o mapa de gerenciamento de algumas funções dessa parte do motor ignição carga e combustível estão aqui dentro apesar de a gente ter saídas de comunicação apenas para os módulos íons que vão conversar individualmente com as bobinas né mapa de ignição tá dentro aqui certo dessa central muito provavelmente alguém já passou por aqui essa central já foi modificada eu tenho alguns arquivos de de aventador né já fiz alguns e aí eu consigo restaurar o original isso vai ser uma etapa aqui do serviço porque eu não sei o que foi feito nesse remato eu posso ter um outro problema colocado para tentar solucionar um problema antigo do carro durante essas outras manutenções que pode causar também algum mau funcionamento uma falha específica no mapa então parte do serviço tendo em vista que eu já identifiquei que alguém já passou por aqui vai ser fazer essa restauração do original em comparação aos outros arquivos que eu já fiz né e para continuar o diagnóstico então veja a complexidade de você fazer o Michael Jackson de você andar para trás e desfazer tudo o que foi feito né todos todas as modificações então eu ainda não tenho uma resposta final do que pode estar causando essas falhas mas passo a passo a gente chega lá passos uh para trás eu fiz isso senhores vamos continuar o o diagnóstico aqui vamos continuar essa hipopeia que nós temos aqui estamos no meio do serviço maior parte do chicote já foi passado já foi instalado lembrando que esse chicote foi projetado para ser instalado com o motor fora do carro quando a gente tem o motor dentro do carro junto quase ali do corta-fogo e de todas as estruturas da carroceria é múltiplas vezes mais difícil passar o cabeamento né e fazer a instalação e a passagem para o lugar correto então demora um pouquinho mais mas a gente já passou por essa etapa árdua de trabalho que foi feita agora no carro vamos voltar um pouquinho para a questão do reparo dos chicotes e mostrar para vocês só como é que funciona essa parte eu falei que o chicote é uma das partes mais complexas e caras de fabricação do motor isso porque a fabricação ela é muito artesanal e muito específica as tolerâncias são muito fechadas né mas chicote vamos olhar um pouquinho mais de perto só para vocês verem quando que dá para fazer reparo e quando que não dá vou pegar o chicote original do carro agora e mostrar para vocês de perto então vamos lá aqui eu tenho um terminal do chicote do carro o chicote do carro é basicamente lá todo o cabeamento e os conectores que fazem a sua árvore de natal brilhar ou a informação ou a atuação trafegar entre o módulo do motor o cérebro e os componentes os sensores ou os atuadores né e aqui eu acho que na verdade eu tenho exatamente isso um atuador isso aqui com cabos mais grossos provavelmente um conector de ventoinha ou alguma coisa assim e veja como que o chicote ele é construído né como eu faço que essa parte é complexa na verdade aqui nessa parte do terminal a gente tem a parte mais importante né a parte onde vai dar o contato final do cabeamento e aqui é onde a gente encontrou os problemas lá no chicote do motor dos módulos íons que são ainda mais complexos tem mais cabos aqui e o mecanismo de fechagem e travamento é ainda mais complexo e foi aqui que a gente encontrou um problema lá num daqueles terminais eu não vou ficar procurando aqui enfim o que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui eu vou abrir um dos terminais então vamos lá esse é o conector maior que a gente tem aqui olha lá o símbolo da volkswagen num aventador símbolo alemão num carro italiano e aqui eu tenho o conector certo a gente tem algumas travas a gente tem os terminais a gente tem a armadura e a gente também tem uma vedação essa parte laranja veja que quando o cara projetou isso daqui antes do carro passar por 10 anos e ressecar tudo isso daqui isso aqui foi um mecanismo que foi feito pra ser desmontável né então eu entro com uma chave aqui eu puxo essa trava eu torço pra ela não quebrar se o carro já tá com muita idade ajuda ela a sair aqui pronto já quebrei ela então o que a gente percebe nessa trava aqui é que além de ela tá quebradiça olha lá quebrei ela de novo ela tá travando aqui ela era pra na verdade ter escorregado ela inteira só com a força que eu faria nesse sentido aqui certo vamos testar esse outro lado aqui vamos ver como é que ele vai sair esse aqui é até menorzinho a chance de quebrar é até maior soltou a trava vou pescar ela aqui essa saiu normal certo e essa é a trava que segura os terminais aqui dentro dessa armadura aqui vamos ver uma coisa essa aqui é uma trava que já tem uns 10 anos pelo menos aí ó essa daqui ela tá com uma deformação elástica ainda ou seja eu aperto eu deformo ou ela faz essa deflexão pra sair lá das travas certo no sentido contrário e depois ela volta pro estado original dela sem quebrar o problema é que esses plásticos aqui eles ressecam com o tempo né e às vezes eles travam e aí quando você vai tirar ele do alojamento ele não tem mais essa flexão pra abrir e soltar a trava e a gente vem aqui com a própria força que a gente utiliza pra sacar ele ele vem e quebra puf foi mais ou menos o que a gente viu acontecendo aqui e provavelmente foi o problema que eles encontraram fazendo o reparo lá no chicote lá no módulo íon mas não é só isso isso aqui é só a primeira etapa de você desmontar o chicote eu ainda preciso tirar os terminais lá os terminais eles são esses daqui então o final lá do componente entra os pinos aqui alimentação sinal e aterramento ou dependendo aqui da função desse componente você tem os três pinos entrando aqui dentro né nesses três buracos maiores mas perceba que perto de cada um dos buracos a gente tem outros buraquinhos menores e ali se esconde o mecanismo pra gente entrar e soltar a trava e pra isso precisa de ferramenta específica como por exemplo um jogo de chaves para soltar as travas e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis vinte e três jogos aqui de possíveis ferramentas para soltar a trava vamos ver mais de perto de novo para vocês entenderem a gente entra com uma ferramenta específica do tamanho correto aqui nesses dois alojamentos e a gente tenta empurrar ou recolher a trava que segura esse cabo aqui vamos ver se ela soltou soltou eu puxo e aí eu revelo o quão complexo é a parte do terminal a gente não tem nenhum tipo de solda aqui as ligações elas são todas mecânicas certo então o fio termina eu tenho um outro isolamento aqui de de poeira e umidade né e água a ligação ao fio para o terminal é feita de maneira mecânica então existe um tripamento dá para ver aqui o final do fio e o tripamento do terminal e esse aqui é o terminal certo onde a gente vai ter lá o pininho do componente entrando aqui dentro certo ele entra aqui assim e aqui no terminal perceba que eu tenho aqui umas travinhas né que foi aquelas travinhas que eu acessei pelo buraco aqui né por esse buraco utilizando uma ferramenta específica para eu apertar essa trava aqui ó na verdade isso aqui ele entra por fora aqui aqui e aqui desse jeito e ele pressiona essa trava que tem aqui ó veja essa chapinha de metal ela é pressionada né por fora e aí eu consigo puxar esse terminal eu esqueci de falar também que lá dentro a gente tem uma outra vedação por fora né para não entrar água aqui pela parte traseira do conector né que é essa daqui ó e isso se repete ad infinitum para todos os componentes eletrônicos isso aqui a gente não precisa ficar tirando né tô tirando só pra mostrar pra vocês no vídeo essa é a vedação por fora de um terminal então veja como é complexo isso daqui não é feito por máquinas isso aqui é feito por mãos hábeis mais que as minhas diga-se de passagem lá assim são várias horas homem envolvidas aqui para a fabricação de um chicote né vocês viram aí no vídeo tem muitos terminais aqui por exemplo a gente tem o mesmo esquema né mas perceba que essa ferramenta por exemplo já não serve pra cá eu teria que pegar uma aqui entre peraí deixa eu ver se eu acho corre o risco até de eu quebrar essa ferramenta aqui não estou utilizando a ferramenta adequada a trava na verdade nem saiu porque ela já quebrou e se quer vai sair lá vamos ver ela travou lá mesmo o que eu estou fazendo com esse carinho porque é aquele chicote que a gente já descartou né então vamos lá já tirei o restante da trava que estava lá dentro para eu soltar esse terminal eu venho aqui uma outra outra ferramenta aperto a trava e puxo o cabo já saiu os dois ao mesmo tempo mas perceba que aqui eu tenho essa outra trava aqui ó certo que a ferramenta vem aqui e tira esses dois essas duas aletinhas que é o que prende o cabo né para evitar que ele solte aqui a gente percebe o mesmo o mesmo estilo de vedação e a tripagem do cabo veja que eu não tenho nenhuma solda aqui é tudo ligação mecânica a solda em componentes mais finos assim ela pode gerar uma resistência aqui no terminal e o sinal que sai por aqui ele pode ser um sinal de milivolts e essa resistência gerada extra aqui no conector pode alterar o funcionamento desse sensor né e aí o problema não está no sensor está no chicote que foi adicionado quando o cara soldou aqui para fazer algum tipo de reparo não é feito assim a gente precisa de ferramenta especial precisa de um alicate especial para a gente trabalhar aqui certo então senhores basicamente a gente mostra qual que é a realidade de trabalhar com carros mais antigos que tem esses componentes feitos de plástico que originalmente deveriam ter uma elasticidade no projeto original mas essa elasticidade vai se perdendo com o tempo né e operando a própria trava no mecanismo do jeito que foi feito para ser o trabalho feito originalmente a gente percebe que essa falta de elasticidade acaba causando danos no chicote certo travas e essa aqui era até a maior né essa daqui era a maior travas quebram quando elas ficam velhas e essa menorzinha que é mais fininha ainda está um pouquinho elástico o suficiente para ela sair do alojamento né deformando fazendo uma torção mesmo e voltando para o estado original isso muito provavelmente foi o que esse carro encontrou durante outras manutenções mais antigas né e foram a não solução desses problemas ou a tentativa de solucionar esses problemas de maneira paralela né com aquelas ligações que eu mostrei no início do vídeo que provavelmente podia estar causando todo esse problema inicial bom voltando aqui para o carro dá para ver que o chicote já foi passado certo a gente tem aqui a caixa nova o chicote aqui é todo novo as fixações também foram substituídas a gente tem várias coisas estavam faltando passando por lugares errados aqui agora toda toda a parte de amarração do chicote ela veio nova né então veio original isso aqui vai por baixo do coletor por exemplo e a gente tem a passagem aqui daqueles cabos de ignição das duas bancadas que terminam aqui nos chicotezinhos né no chicote dos dois módulozinhos que fica embaixo aqui da caixa do filtro de ar né tudo isso aqui é novo tudo isso daqui está elástico tudo isso daqui está funcional nenhuma trava quebrada né então a gente avançou bastante aqui outra coisa né a gente já está nesse momento de botar basicamente aqui o coletor no lugar e outra coisa que a gente descobriu por acaso de um dia para o outro na verdade foi após remover os dutos de admissão aqui a gente tem acesso ali a parte inferior do bloco desse V12 maravilhoso e ali vão os dois sensores de temperatura de arrefecimento desse motor certo e a gente descobriu ali de um dia para o outro que alguém já tinha passado por ali e existia um vazamento de fluido né e aí para testar que o vazamento estava de fato presente a gente entra com o teste de hermeticidade do sistema de arrefecimento pressuriza ele acima da pressão de operação acima de um bar e magicamente quando a gente passa dessa pressão de funcionamento vazamento fecha ele cede quando tem pouca pressão existe um vazamento de água nos dois sensores vamos mostrar eles de perto e eu vou explicar melhor o que a gente descobriu por acaso pior que esse sensor aqui cara ele parece ser de Hyundai tem um H aqui não é original agora que eu estou vendo esse aqui é original então vamos lá senhores esses eram os dois sensores de temperatura que estavam lá no meio do bloco esse daqui acabei de ver isso ainda é original né marca aqui da Volkswagen e a gente tem uma espécie de epóxi que foi adicionado posteriormente nesse sensor para fazer algum tipo de vedação que originalmente é feito por um O-ring que está aqui enterrado embaixo desse epóxi olha lá achei o O-ring a vedação original é só feita por borracha pelo fato desse sensor ter uma carcaça de plástico ele é só encostado lá no bloco né esse epóxi que tem aqui ao redor ele não faz parte do sensor certo é só isso aqui que veda esse estava vazando um pouquinho então provavelmente aqui a gente tem um outro componente que devia ser elástico uma borracha que provavelmente já está endurecida e estava vazando um pouquinho mas a maior parte do vazamento na verdade estava nesse sensor esse sensor ele não é original a gente percebe aqui pela marca tem um H aqui a gente tem essa etiqueta de garantia né pronto perdemos a garantia do sensor e percebe-se que ao redor dele a gente tem aqui esse rosa esse rosa é um restinho de etileno glicol lá de fluido de arrefecimento que se depositou conforme esse sensor ia vazando ele é ele é instalado assim ó no bloco aqui na parte de baixo tem água e aqui tem atmosfera então a gente não pode ter passagem de água entre esse sensor ele não estava vedando ver se eu consigo pescar o o-ring aqui e esse foi trocado esse já não é original né e aqui era a maior parte do vazamento né estava fazendo uma pocinha ali no alojamento e é parte da borracha ficou grudada lá certo não preciso dizer que isso aqui não estava vedando né esse epóxi também não faz parte enfim não era só isso nós tínhamos também o sintoma de que esse carro tinha sido substituído as duas válvulas termostáticas né na verdade elas tinham sido removidas do carro e a válvula termostática também faz uma vedação aqui na própria válvula né e foram adicionados esses o-rings com silicone ou seja essa aventadora estava funcionando sem válvula termostática isso aqui pode causar vários problemas na verdade a válvula termostática que nesse carro ainda é mecânica e não tem nenhum problema em ser mecânica e são duas né a válvula termostática faz uma função de manter o motor numa temperatura de operação específica pra onde o controle de emissões e até de detonação né temperatura de câmera tem tudo a ver com isso é controlado certo então o motor não pode ficar com a válvula termostática livre com a água circulando ele tem que operar numa certa temperatura que aqui inclusive pela época do carro vai ser acima de 90 graus que já não é uma temperatura ideal pra produção de potência mas pra controle de emissões ela é ideal né e aí a remoção da válvula termostática já bagunça toda essa parte de gestão eletrônica do motor certo controle de mistura tendência de detonação entre outras coisas então a gente sabendo que as válvulas termostáticas tinham sido removidas a gente foi lá e voltou duas novas duas novas válvulas termostáticas com vedações novas não esse O-Rig que não é do projeto original duas válvulas novas com vedações novas né e aí pela surpresa de quando a gente desmontou a válvula termostática a gente viu o que provavelmente era o restante da ponta do primeiro sensor original desse carro lá dentro do sistema de arrefecimento tem aqui uma terceira ponta de sensor de temperatura que estava lá próximo do alojamento da válvula termostática estava lá assim passeando né golpe totalmente de sorte senhores assim como a gente ter achado o chicote original desse motor a gente ter achado isso daqui lá dentro né e lembrando a gente ainda está no Michael Jackson a gente está ainda andando para trás aqui a gente ainda está desfazendo tudo o que foi feito voltando o padrão original para continuar o diagnóstico mais um dia senhores vocês ainda estão com a gente aqui nesse vídeo então se você está ainda agora nesse vídeo com a gente de uma hora já foi mais de uma hora que eu mostrei para vocês de gambiarras em aventador não esquece de deixar a curtida isso aqui dá trabalho para filmar eu estou há dias filmando esse carro e o técnico está há dias fazendo a substituição mas a gente chegou num ponto muito interessante do serviço que é chicote está passado os componentes principais dos motores os mínimos que a gente precisa para dar partida nele já estão posicionados e a gente vai fazer outro serviço vamos trocar o óleo aqui etc é uma ótima hora para a gente dar a partida e ver o resultado do serviço que foi feito até então eu já mostrei para vocês diversos problemas que estão na parte do chicote que foi o principal mas ainda existem problemas dos módulos dos três que são dois íons e um de motor que eu ainda não fiz alteração e por que a gente faz isso por etapas aqui nesse tipo de diagnóstico para a gente conseguir apontar os causadores pode ser vários problemas várias causas e se a gente fazer tudo ao mesmo tempo a gente não vai ter uma linha de raciocínio bem definida certo então aqui a gente está com o chicote substituído mas módulozinhos e módulo de motor original inclusive o mapa que está dentro daquele módulo de motor provavelmente aquele modificado mas eu não vou resolver isso ainda vamos ver como o carro se comporta agora certo eu acho que eu já falei aqui nesse vídeo a aventadorzinha quando ela liga fria de manhã ela não tem aquela marcha lenta assim perfeita afinada né e isso eu descobri na primeira que eu mexi porque eu saí caçando falhas que não existiam isso vem da natureza do projeto é normal só que fica mais evidente quando você põe o escape né cada combustão irregular de cada ciclo de alguns dos cilindros ficam bem evidentes quando a gente está com o escape mais livre né mas enfim chega a hora agora da gente ligar vamos acompanhar o funcionamento desse motor ali pelo eletrocardiograma do Datalog e sem mais delongas a partida do 539 isso não é normal aqui existe uma falha um pouquinho vai falha não falha estou sem os filtros de ar só para sentir uma pequena corrente aqui na borboleta mas é nada a borboleta está quase fechada essa lenta assim aqui é normal no limite do aceitável todas fazem todas as que eu já gravei para o canal são assim quando pega frio luz de injeção está apagada o motor não considera um defeito problema número 1 que parece estar já resolvido a gente não tem certeza ainda é pegou de primeira às vezes ele não pegava nesse teste aqui pegou de primeira vamos esperar e acompanhar a gente está monitorando pressão de coletor mistura de combustível e falhas de cilindro ou as tendências de falha são quatro bancadas eu tenho a oscilação clássica de lenta que fica variando entre 0,97 a 1,02 1,03 certo naquele target de 1 de lambda de 1 de estequiometro pressão do coletor está relativamente ok está falando de 1,03 ali de vácuo e fora aquela falhada que deu no início do tape o motor não está detectando as falhas eu estou aqui com o contador de falha dos 12 cilindros apareceu uma no cilindro 10 mas isso é normal para qualquer motor eu não posso dizer que o carro não está nem com tendência para enriquecer ou para empobrecer mistura a mistura das quatro bancadas estão variando entre 1 a luz de gestão não está acesa ele parece um aventador normal considerando que a gente está no ciclo de aquecimento vamos ver em carga vamos ver em carga bom partida até o momento nenhum momento hesitou de falhar que nem eu falei esse carro às vezes ele estava demorando para pegar pegou todas às vezes perfeito o ciclo de aquecimento de aventador não é assim exatamente a coisa mais redonda do mundo mas também o carro não está detectando as falhas não tem nada a ver com as falhas que o cliente estava reclamando talvez valha uma investigação aqui na parte dos injetores a gente pode ter um outro um pouquinho desequalizado a gente pode ter uma resistência extra no sistema de ignição os testes que eu fiz até o momento correspondem a um aventador comum sem defeitos nada extraordinário a gente atinge a temperatura de água desse motor que é de 90 graus indicado no painel aqui no scanner sempre dá um pouquinho mais as ventoinhas entram o carro vem e controla a temperatura a temperatura fica super estável nada de extraordinário teve evolução de fato em várias reclamações que a gente tem aqui no comportamento desse carro a gente teve evoluções agora esse não é o final do teste como vocês veem ainda eu estou com o carro todo desmontado eu estou a uma semana do natal e eu preciso terminar esses vídeos porque esse vídeo ficaria muito bom se você estivesse assistindo ele agora no dia 25 de dezembro certo e não vai dar tempo da gente montar tudo e depois fazer o segundo teste que é o teste em carga desse motor certo esse carro já teve outros serviços já estão programados aqui como por exemplo uma melhoria nessa questão do sistema de escapamento vai melhorar muito o que a gente tem aqui o que a gente tem agora é aquele ronco intenso mas sem o tom afinado certo sem aquele controle específico de frequências que a gente vê na Secret Weapon a gente terminou o serviço vale ressaltar aqui não provavelmente vamos passar para uma substituição aqui dos módulos íons certo pelo menos esse cara aqui é o principal suspeito aqui o que está do lado esquerdo agora mas isso vai ficar para um outro vídeo senhores o que eu queria mostrar aqui para vocês é um pouco da complexidade que é essa parte de mecatrônica de eletrônica somado a mecânica atuações mecânicas de carros super esportivos a lógica que é utilizada aqui é a mesma lógica que a gente vê em outros carros mas aqui existem alguns detalhes e esse caso específico aqui é um caso que já vem arrastando um certo histórico de outros serviços que culminaram nesse ponto da gente parar e falar para vamos fazer o negócio ficar zero e a partir daí a gente toma as nossas conclusões é o meio do serviço que a gente está aqui agora e como eu disse vai ter mais uma etapa certo mas já houve uma melhoria na partida uma melhoria na tendência do carro falhar quando ele esquentava e no controle de temperaturas porque na verdade ele não está esquentando agora mas é isso o restante vocês vão acompanhar no próximo vídeo dessa aventador provavelmente com a gente com tudo montado essa aqui eu posso dizer com certeza que nesse momento é aventador com a parte eletrônica de chicote mais era do mundo do mundo certo e falta mais alguns detalhes aqui mais alguns caprichos algumas coisas estéticas e terminar esse diagnóstico para a gente terminar esse serviço certo isso vocês vão ver em um outro vídeo porque esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e eu desejo para você um feliz natal mas daqui a pouco 이상 de é isso Amém.